nóia ae bonn vamos pra procurando routines sin o Aura do Sul, André Lima Mexa o Senão or風re do Sul Estaição abra e mexa O que você começa массa? Não do Sul para ir ao Pai Eu estou contendo, eu estou contendo que há cinco meses. Não, tem um tome, não fica a fome. Aham. Obrigado, irmão. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, irmão. Reventos assim o ministro. Não tem a ver mim. 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 Não tem a ver mim, professor. Não tem a ver, professor. Não, não tem a ver. Não tem a ver... Não tem a ver. Agora, eu vou falar des... 虎 aumelizára-o pra-dis insano galác malagem moeda-o prazer é mal cards acham mal gern تھ� Obrigado.